MÚSICA Vai voltar no Patati, quase no mesmo local Bateu fechado! Gol! 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 Bala, Boliviano! Barna esquerda na bola, toque de cabeça no meio do caminho feito pelo Zabala. MÚSICA Com o Zabala. Trabalho bem feito pelo Zabino. Da equipe do Zabala. Gol! Colégio dos três, três jogadas. Lindo lance agora do Zabala! MÚSICA 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 Parece que é bom zagueiro. MÚSICA E recuo essa bola para o Zabala. Zabala faz a finta. MÚSICA Pedrinho, tentou o cruzamento, ele foi travado bem. Bem o Zabala. MÚSICA João Roberto no Samurai. Oba, bola, Zabala! Vai bem, Zabala! MÚSICA Zabala pelo alto, grandalhão. O sinal fica difícil. MÚSICA 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 Se inscreva no canal 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 E aí